Qual desses atores, na sua opinião, interpretou melhor o Rei Davi nas séries bíblicas da Record? Em Rei Davi de 2012 brilharam Leandro Léo, na fase jovem e na fase adulta Leonardo Brício. Já na série Reis, que atualmente está sendo exibida na Record, ambos atores deram um show de interpretação. Gabriel Vivant, na fase jovem e na fase adulta Cirilo Luna. Mas se fosse para escolher um deles, quem você escolheria? Deixe a sua opinião nos comentários e não se esqueça de deixar também o seu like no vídeo.